É, não, independente dos discursos políticos, de ataques ao depoente ou ao convidado, nós seguimos aqui a risca o que falou o deputado Marcelo Ramos, quando ele disse qual o roteiro de nossa investigação. Havia ação coordenada de notícias falsas? Ele respondeu sim. Continua a existir ação coordenada de notícias falsas? Sim. Houve pagamento? Ele disse, acredito que sim, porém não tenho comprovação, mas imagino que as pessoas não trabalhem gratuitamente. Conhece os empresários que paga? Ele disse que não, e elencou uma vez que ouviu o nome de três empresários, que, coincidentemente, um deles está também na matéria da Cruzoé. Portanto, isso confirma um caminho, dá uma referência de o que a Cruzoé falou. É possível que seja verdade. Houve prestação de contas, ou seja, estas despesas estavam na prestação de contas do presidente. Ele não sabe dizer, disse que não sabia, a casa do Paulo Marinho entrou na prestação de contas do presidente, ele disse que não sabia dizer, mas nós temos a prestação de contas do presidente e poderemos verificar se está ou não está. Portanto, o nosso roteiro não foi afastado. É para isso que nós estamos com esta CPMI, porque é atual e porque todos os países do mundo estão reconhecendo que essa prática nas redes sociais, elas ameaçam as instituições democráticas. Então, não é possível dizer-se que essa CPMI existe para acabar com a liberdade de expressão. Ela existe para investigar esse tipo de ataque à democracia. Esta CPMI não foi proposta por uma pessoa só, ela tem mais de 170 assinaturas da Câmara dos Deputados e tem mais de um terço do Senado Federal, como é exigido pelo regimento da Casa.